Agora a socióloga Cristina Diogo vai nos apresentar a sinergia renovadora do programa de educação ambiental Circo das Águas, um apelo para que possamos fertilizar e reverdecer nossos desertos interiores. O programa de educação ambiental Circo das Águas é, na realidade, um grande desafio de diálogo de diversos saberes. A gente tem o saber tradicional, que percorre todo o Riacho das Timbaúbas, através dos moradores, através da vizinhança. E temos os saberes acadêmicos, então a gente está dialogando com a engenharia ambiental, dialogando com a engenharia civil, dialogando com especialistas em água, estamos dialogando com geólogos, com o direito ambiental. E esse conjunto de informações, a gente pretende decodificá-las através do programa de educação ambiental Circo das Águas. E esse programa consiste na instalação de uma trilha, uma trilha informativa, uma trilha educativa, no fundo do Instituto de Eco-Sazer de Júri Tio, onde passa o Riacho das Timbaúbas. E nessa trilha, a gente vai tentar sensibilizar as pessoas a respeito de como elas enxergam esse Riacho das Timbaúbas. E a partir desse enxergar, ela ressignificar esse olhar do Riacho. E quebrar esse paradigma de que o Riacho, num ambiente urbano, é local de colocar lixo. As pessoas dão as costas ao Riacho, constroem o fundo do Riacho. Então, a gente começar a ressignificar isso, a repensar essa relação com o Riacho. Então, a gente vai estudar hábitos, a gente vai estudar atitudes, a gente vai estudar valores dessas pessoas, para que a gente possa montar essas atividades. Na trilha, a gente também vai ter um mirante das Timbaúbas, que é um ambiente lúdico, onde a gente vai convidar as pessoas a subirem numa casinha de madeira, numa árvore. E isso vai trazer sensações e emoções da infância. E tudo isso vai gerar sensibilização para que as pessoas comecem, de fato, a se preocupar com a situação do Riacho das Timbaúbas, que é de importância vital para Juazeiro do Norte, é de importância vital para os recursos hídricos de Juazeiro do Norte. E a gente percebe também, nessa atividade, a gente vai fazer um oponte para a segunda atividade do Programa de Educação Ambiental, que é o espetáculo Circo das Águas, onde a gente vai trazer essas pessoas, depois desse passeio nessa trilha educativa, elas vão ser convidadas a entrarem, a adentrarem no primeiro circo de concreto do Brasil. E a magia do circo vai ter uma conta e vai transformar todas essas informações técnicas que, ao longo do processo, a gente vai construindo, e para, mais uma vez, reforçar a necessidade do cuidado com o Riacho. Todo esse processo vai estar fundamentado e também vai estar publicado em uma web TV, onde a gente, além de construir uma alternativa de educação ambiental para Juazeiro, a gente vai poder mostrar para o mundo possibilidades que possam ser replicadas em diversos locais. Esse projeto, para a gente, é de muita importância. Há nove anos que a gente pesquisa essa experiência do Riacho, porque, ao recebermos a doação de um terreno e que ele se colocava na beira do Riacho, a gente começou a vislumbrar, a mobilizar pessoas, e a gente vem dialogando com diversos segmentos sociais. E, hoje, o grande desafio é juntar todas essas pessoas para que, de fato, a gente possa realmente estar conseguindo construir alternativas para a renaturalização do Riacho. Esse projeto é o grande tesão do momento da Juve Gui, e a gente percebe nele o seguinte, nós estamos concorrendo a vários editais, e, entre eles, o desafio Google. E esse, assim, a gente está apostando nesse edital do Google, porque a gente acha que, com baixo custo, a gente vai poder transformar uma ideia em realidade, a gente vai poder transformar uma utopia, a gente vai poder, nessa rede de afetos, nessa rede de pessoas que estão sonhando juntos, a gente vai poder construir uma realidade concreta e, realmente, de fato, transformar, renaturalizar o primeiro Riacho no Nordeste. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, quem acredita ou tem esperança, quem faz tudo para o mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam o palho, que o sol descortime mais as manhãs. Depende de nós, Um parque linear marginal, ele é um parque urbano que tem, na sua característica, uma linearidade. O que é isso? Ele é em formato de linha. Ele não é como a gente pensa os grandes parques, o Ibirapuera, por exemplo, que é um parque aberto. Não, o parque linear, ele vai seguindo uma linha. E por que ele é marginal? Ele é marginal porque ele está à margem de um rio. O fenômeno de enchente é um fenômeno natural e temporário. Ele não é nada de outro mundo, ele não é nada de extraordinário, como a gente acredita que é. Ah, um enchente é um desastre. Um enchente não é para ser um desastre. Um enchente é um fenômeno natural. E um parque linear, ele tem essa característica de controlar esse fenômeno natural do jeito que ele deveria ser controlado. Porque o que acontece? Quando a gente, a humanidade, ocupa os espaços urbanos e ocupa os espaços das águas, dos rios, na beira dos rios, essa planície de cheia, que é o espaço à margem do rio, do lado do rio, que deveria ser cheio durante as enchentes, ele, por estar ocupado, ele vai ser danificado com as enchentes. Então, à medida que a gente deixa de ocupar esses espaços e respeita as águas, sobretudo uma relação de respeito entre homem e água, nessa ocupação dos espaços, o homem tem que entender o que a natureza está dizendo para a gente. A inspiração do parque é a relação entre a ecologia humana e a ecologia biofísica. O que é isso? Vamos pensar um pouco. A natureza, ela pensou, e pensou muito, a respeito de como gerenciar as águas da melhor maneira possível. A gente chama isso de ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? É quando a água, ela infiltra no solo, ela passa para as plantas, ela evapora, ela chove, corre no rio, vai para o mar. É todo o processo que a água se movimenta no mundo. Isso é o ciclo hidrológico. E a natureza passou 4 bilhões de anos para formar esse ciclo hidrológico, esse estado de equilíbrio. Atualmente, a gente vive num momento chamado antropoceno. O que é o momento antropoceno? É o momento que o homem, ele se diz dono do mundo e diz como ele deve ditar todas essas relações naturais. Por exemplo, na água, é quando a gente ocupa um espaço que a natureza levou 4 bilhões de anos para dizer como que é o sistema de equilíbrio. E a gente chega lá e em 200 anos, que é mais ou menos o pós-revolução industrial, a gente chega e diz, não, natureza, você não sabe fazer, deixa que eu faço do meu jeito. Aí faz o quê? Canaliza, retifica o rio, coloca concreto, coloca avenida, especulação imobiliária ao redor do rio. Então, todas essas atitudes humanas que a gente faz, achando que a gente já tem esse conhecimento, é porque a gente não interpretou o que a natureza estava passando para a gente. Então, quando vem um enchente, que é um fenômeno natural, e destrói tudo, a gente ainda se surpreende, não era para se surpreender. O Parque Linear é isso. O Parque Linear recupera esse processo natural e diz, agora a gente vai respeitar a natureza de uma maneira que dialogue com o resto da cidade, que fique um espaço urbano agradável.